Saudações aí pessoal, estamos com o nosso acidentado aqui do final de semana. Quer dar uma palavra com vocês, agradecer vocês aí. Tudo bom? Obrigado aí pelos votos de incentivo, de porra ser cabaço pra caralho também. Mas ó, tô bem, machuquei o braço, tenho algumas escoriações, o pior já passou. Tô bem tranquilo e vou continuar nas 600 ainda, que não dá pra acomodar de categoria ainda não. E o pessoal camaradagem aqui já falou que vai me incentivar também, me ensinar alguns truques, algumas dicas. Da próxima vez, deixar de ser tão eufórico aí afobadão, né mano? E fazer umas curvas mais decentes pra vocês visualizar aí futuramente. Então beleza então, abraço aí pessoal, saudações.